Segundo estudiosos e pesquisadores, lugares que foram frequentados por pessoas onde fortes emoções aconteceram, tanto de forma positiva como também de forma negativa, deixam gravadas suas energias nesses locais, prendendo de certa forma aqueles que muito tempo de suas vidas passaram ali, fazendo com que suas presenças aconteçam mesmo depois de sua partida para o além. Um tipo desses locais marcantes, onde o brilho do estrelato e a satisfação de sua plena realização profissional, são os estúdios de cinema e TV, locais onde tanto artistas iniciantes, que se tornariam grandes estrelas do futuro, como também já famosos atores e atrezes conhecidas mundialmente, frequentaram diversas vezes durante muitos anos, realizando a gravação de programas e filmes, que os eternizam em películas cinematográficas e atualmente em mídias digitais. Com certeza, estes locais especiais guardam as energias de fortes emoções, de todos aqueles que estiveram ali, marcando tanto suas vidas, como a de diversas pessoas pelo mundo, que assistiram suas obras finalizadas. E um desses locais fantásticos é o estúdio 19 da Paramount Pictures, em Los Angeles, na Califórnia. E hoje, contaremos mais essa história assustadora. Espero que gostem. Bem-vindos ao nosso canal, Contato Sobrenatural. Certa noite, no ano de 1990, durante as gravações da série de TV Winkies, um dos atores da série havia esquecido seu script no estúdio 19. Então, junto com o segurança, se dirigiu até o local, pegou seu script, e quando estava se dirigindo a saída, de repente todas as luzes se apagaram, dando apenas para enxergar os letreiros indicando a saída. E após alguns instantes, ouviram uma risada de criança, vindo da parte superior do estúdio, onde ficam instaladas todas as iluminações. Os dois saíram rápido dali, e quando contaram o que havia acontecido, outras pessoas também contaram coisas estranhas acontecendo naquele local. Os mais antigos, dizem que aquela risadinha infantil é da pequena Heitero-Hog, a qual foi uma atriz mirim que atuou nos três filmes Poltergeist para o cinema, e que morreu repentinamente durante as gravações do terceiro filme, com apenas 12 anos de idade na época. Acontece que Heitero-Hog começou sua carreira de atriz mirim atuando na série Happy Day, o qual foi gravada justamente no estúdio 19. Aqueles que presenciaram as gravações de Happy Days, contaram que Heitero-Hog, que na época tinha 7 ou 8 anos de idade, gostava de ficar correndo e brincando nas passarelas superior do estúdio 19. Outro fato também surpreendente, que aconteceu nos estúdios 19, épocas mais tardes, foi de um rapaz, que ouviu as histórias sobre o fantasma de Heitero-Hog, e pediu para o segurança levá-lo ao local, já tarde da noite, e o deixar sozinho para que pudesse ver pessoalmente se as manifestações realmente aconteciam. Chegando lá, o segurança deixou o rapaz, e disse boa sorte, e fechou a porta, ficando o rapaz sozinho lá dentro, próximo do local onde geralmente ouviam suas rezadas infantis, e que algumas pessoas chegaram a avistar vultos tarde da noite. O rapaz ficou ali até meia-noite, mas nada havia acontecido. Então, ele começou a chamar por Heiter, dizendo para que ela aparecesse. Naquele momento, as luzes se apagaram, e em seguida, ele sentiu como se uma escova de cabelos estivesse passando em sua cabeça, e em seguida, ouviu uma risada de uma garotinha. Imediatamente, ele saiu correndo do local, e não mais duvidou das histórias sobrenaturais do Estúdio XIX. Devido a todos esses fatos, acredita-se que apesar da Estrela Miriam ter partido para o além, ela ainda permanece visitando esse local mágico, que tanto marcou sua infância, mas que ao mesmo tempo, leva a terror para aqueles que não estão preparados para presenciar a visita do fantasma, de Heiter ou Rogue, e você, teria coragem de entrar no Estúdio XIX e passar uma noite inteira sozinho por lá? Deixe sua opinião nos comentários.